Meu foco não é só fazer um lance na rua, eu também tenho que estar bem com isso. Tô sempre em função da música. Na real, o que eu tô em função da música, eu ia fazer em três anos já, que eu tô só trabalhando com música. Aí antes eu toquei na rua já desde 2011. E a pessoazinha é o quê? Voltava a dar aula, eu era professor. Sério? Professor de quê? De informática. Ah, mas eu era sem barba, comendo curto. Gente, peraí, outra pessoa. A gente toca mais própria do que de outros, na real. Mas às vezes, dependendo do show, se o show tem três horas, a gente acaba tocando mais cover do que nós. E é tipo um projeto solo meu, que é Diego Raimundo. Diego Raimundo. E daí tem o Gustavo Rato, que me acompanha, e tem um primo meu também que toca guitarra, e me acompanha também, toca vários instrumentos, na verdade é muito instrumentista. A gente é Os Panteras, quem tá com o Diego Os Panteras, ele é o Halsey. Assim, o que me faz ver? O que me satisfaz? Daí, tipo, ah, dar aula é, tipo, dar aula é legal, mas o que eu tô construindo com isso? Vai ensinando mais pessoas a mexer no computador, blá blá blá. Sei lá, eu acabei concluindo que não era uma, que não tava sendo tão legal. E também, eu sempre fui bom professor, na real. Sempre tirei notas altas, que eles avaliam, né? Só que depois de um tempo, assim, dá uma cansada também. E eu não conseguia manter as duas coisas. Eu queria dar foco na música e não conseguia, porque eu tinha que acordar às sete da manhã pra ir dar aula. Na verdade, eu dei aula de sete anos. Eu dei aula desde os dezenove. Você consegue o nível legal dessa arte da língua, assim? Consigo, às vezes melhor do que dando aula, cara. Uma época atrás, eu chegava a ganhar dezesseis reais a hora, dando aula. Hoje, por horas, o que eu toco na voa, eu ganho, tipo, uns vinte. Vendo CD e tem colaboração espontânea, tá? A gente já tem uma lei que nos protege. Aqui, por exemplo, a gente tá... Então, tá filmado, tá? Por exemplo, o certo, pela lei, a gente tem que ficar 50 metros da farmácia. A gente tá sempre tocando num outro lugar, só que, pô, esse lugar não tem sol. Vem pra não atrapalhar a linha, né? Se alguém ligar, fodeu. Agora tá rolando um mecenato, a gente tem um projeto chamado Rua no Palco, que tá aí, artistas de rua, pro palco, pro teatro. Se eu provar isso, vai ser massa. É um disco que dá pra cantar mais, tipo, o Aleirão mesmo. Não, tá, né? Tem que discutir os velhos porque é assim. A gente, o primeiro, o cara não passa. Aí, isso vai virar a nossa, vai virar a sua primeira. O meu já passei no primeiro, só foi meio pouco. Mas agora, falta meio pouco. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Tudo tem seu tempo. Ah, trim ou hip hop bem nervoso? Dia 25 a gente vai tocar no aniversário. É, sem massa ficar legal. Porque a gente ganha por hora daí, né? A gente vai tocar umas 6 horas pra gente ganhar uma grana. Nossa, ideia bom. Nas ruas da cidade, na areia das praias, Nos verdes laços, campos, na cozinha da tua casa Em todo lugar ou em lugar nenhum Vivendo tanta coisa sem ter peso algum Nas redes sociais, nas curvas dessa estrada Na mesa do bar, tomando vinho ou gelada Curtindo esse som ou não curtindo nada Vivendo uma ilusão na realidade escancarada Quando você sentir fome Vai tá tocando por aí Não é desgraça, é vontade E faz um bem dentro de mim Quando você sentir o sono Vai tá tocando por aí Vou conjugar minha saudade Só pra você sentir de mim A madrugada passa, a manhã não tem parada Meio-dia vovó descola o rango pra moçada À tarde as horas vão sem você E quase ninguém vê Ai...